Bom, boa tarde a todos. Vamos retomar nossa reunião, próximo item da pauta de número vinte e dois, né, Doutor Federico? Então, dando continuidade, item vinte e dois, processo quarenta e oito e mil e quinhentos, quatorze e vinte e cinco, dois mil e onze, noventa e dois. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, em face do auto de infração número um, de dois mil e dez, ladrado pela ARP, que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades referentes à aplicação dos recursos e a execução física dos projetos do programa de eficiência energética da CELP, em seu ciclo dois mil e cinco dois mil e seis. O diretor relator doutor André Pepton informa que há pedido de sustentação oral. Em vinte nove de julho de dois mil e dez, a ARP lavou o auto de infração número um, dois mil e dez, aplicado a Companhia Energética de Pernambuco, CELP, penalidade de multa no valor de trezentos e quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais, aproximadamente. Essa atuação decorreu de ação de fiscalização que teve o objetivo de verificar a execução física e a aplicação dos investimentos realizados na implementação do Programa de Eficiência Energética, PE, da CELP, durante o ciclo dois mil e cinco e dois mil e seis, na qual ficaram caracterizadas as não conformidades listadas no quadro a seguir. Então, temos duas não conformidades. A não conformidade N1 é que a CELP não atingiu integralmente as metas físicas relativas ao seu programa de eficiência energética, o que lhe custou trinta e sete mil e noventa e três reais, e a não conformidade N2 a N7, agrupada, pelo descumprimento do prazo de encerramento do programa de eficiência do ciclo dois mil e cinco e dois mil e seis, de projetos cujos limites para a conclusão era trinta de março de dois mil e oito, estabelecido pelo despacho dois mil e setecentos e trinta e oito de agosto de dois mil e sete, o que implicou na penalidade no valor de trezentos e seis mil e trezentos e noventa reais. Após o regular trâmite do processo no âmbito da agência estadual, a diretoria colegiada da ARP, por meio do despacho sete de dois mil e onze, publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco em cinco de janeiro de dois mil e onze, decidiu pela manutenção das penalidades de multas aplicadas no AI nº 1, 2010 e pelo ofício ARP nº 6, 2011 de cinco de janeiro, a agência reguladora estadual comunicou à CELP da decisão e informou quanto à possibilidade de interposição de novo recurso à diretoria da ARP e resignada à CELP em dezessete de janeiro de dois mil e onze, interpôs recurso administrativo contra a decisão da ARP, no qual argumentou que as metas físicas do projeto CELP nas comunidades de baixa renda foram alcançadas quase que integralmente, o que não proveria motivação suficiente para a aplicação da penalidade referente à não conformidade em nenhum, que o prazo para a conclusão do projeto teria sido alterado quando o ANEL enviou-lhe o ofício nº 91, 2009, ampliando o prazo para a entrega dos relatórios finais, que a concessionária poderia unilateralmente alterar os valores pró-rubrica conforme a necessidade dos projetos, que as despesas decorrentes de viagem de colaboradores da concessionária que não possuem vínculo direto com o projeto deveriam ser contabilizadas e que a maioria dos projetos alcançou as metas físicas com exceção do CELP nas comunidades de baixa renda. Quanto ao valor da multa, a CELP sustentou que a dosimetria da multa referente a N1 não considerou a contribuição proporcional dos pesos financeiros de cada item da composição geral do projeto para determinação do desvio entre o que foi previsto e o realizado de um item específico. As sanções irrecorríveis nos últimos quatro anos não seriam critério para agravamento da penalidade e que a ARPE não teria sopesado adequadamente os critérios estabelecidos pelo artigo 15 da resolução 63 de 2004 que teria interferido negativamente na dosimetria da multa. Diante de tais argumentos, a CELP solicitou o cancelamento das multas ou, alternativamente, a realização de termos de ajustamento de conduta. Em 3 de março de 2011, a ARPE, em sede de juízo de reconsideração, manteve na íntegra a decisão previamente tomada e remeteu os autos ao anel para apreciação em última instância administrativa. A superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade e a procuradoria geral da ANEL, respectivamente, por meio da nota técnica 97-2011 de outubro e por meio do parecer 843 de 26 de dezembro de 2011, analisaram o recurso e opinaram pelo seu não provimento. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Eduardo Barone, representante da CELP. Bom, boa tarde a todos, novamente aqui, mas agora com outro motivo. Só para antes de começar a apresentação, só recordando que a questão dos ciclos passados de eficiência energética, eram aqueles ciclos onde a gente encaminhava todo o projeto detalhado e era se feita a verificação após o ciclo. Então, assim, quando a gente fala da não conformidade N1, quando realmente a gente encaminhou o projeto, nós encaminhamos aí com uma previsão de distribuição de 230 mil lâmpadas eficientes. Só que durante o projeto só foram capacitados, não, mas tiveram condições de serem, vamos dizer, beneficiados 215 mil lâmpadas serem entregues. Em compensação, como esse projeto ele era mais amplo, nós tínhamos também dentro do programa a questão de distribuição de geladeiras, onde estavam previstos 3.369 e o projeto entregou 3.350. Quer dizer, quanto a essa não conformidade N1, não é que a gente não fez ou deixou de fazer. Ficava difícil. Dentro do projeto, a gente, só lembrando, a gente mandava uma estimativa, essa estimativa não foi atingida e o ponto principal é, como era a regra anterior e até não cumprida, vamos dizer assim, a meta financeira, esse recurso passaria para os projetos de eficiência energética seguintes, motivo esse que foi, situação essa que foi feita. Quanto ao descumprimento da N2, né, aqui talvez tenha sido um problema de interpretação nosso ou que o que vem a ser, mas a CELP encaminhou uma carta referindo aos atrasos dos projetos em razão da previsão de conclusão, quer dizer, a gente encaminhou uma correspondência dizendo que os nossos projetos estavam em atraso, estavam com alguns problemas operacionais e nós recebemos um ofício, né, da SPE na época, onde, só vou adiantar, aqui tem uma, a carta que a gente encaminhou, né, onde a gente diz, tratos de ajustes em relação ao projeto original, em geral, em decorrência de restrições não previstas ou mudanças de configuração pelos clientes que acarretaram no atraso da execução, quer dizer, nós encaminhamos a correspondência para a SPE. O ofício que a gente reclamou, recebeu, desculpa, talvez aí que foi a interpretação que, para o nosso entendimento, os ciclos, tanto 2004, 2005, 2006, 2006 e 2007, eles teriam sido prorrogados para a entrega, o relatório final foi entregue em 31 de maio. Então, no nosso entendimento, os projetos poderiam ter, até essa data, dados e informações sobre o projeto. E o que veio a identificar que a gente descumpriu o prazo? Foram notas fiscais dos projetos que foram identificados durante a fiscalização após aquela data anterior. Quer dizer, realmente a gente deu sequência no projeto com uma interpretação de que havia sido prorrogado, pode ser que a nossa interpretação foi errônea, mas isso motivou a gente a dar continuidade ao projeto. E o que a gente vem aqui solicitar é que, tendo em vista que os projetos foram efetivamente executados, todo, todo o programa foi cumprido. E o resultado final, ele não sofreu nenhuma consequência maior, né, que, vamos dizer assim, as penalidades sejam revistas pela diretoria. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Ao ver da procuradoria, a concessionária não tinha a liberalidade de alterar unilateralmente o projeto, de forma que restou constatado o não atendimento das metas e ainda ressalto o entendimento da procuradoria no sentido de que o ofício da SPE prorroga tão somente o prazo de entrega do relatório final e não a conclusão dos projetos, de forma que reitero as conclusões do parecer 843 de 2011 e opino pelo conhecimento e não provimento do recurso. Diante da manifestação da tribuna, antes de adentrar a leitura do voto, quero fazer um esclarecimento a respeito do tal ofício. Esse ofício, ele foi encaminhado solicitando o envio dos relatórios pela CELP, na época ainda pendentes de envio. Então, a superintendência aqui esclarece, no caso da SPE, que o ofício menciona os projetos em atraso e que, portanto, os mesmos já estavam com o cronograma de execução ultrapassados. Que a sinalização da SPE em relação aos programas atrasados era a seguinte, era encaminhar o relatório final do programa, atendendo ao prazo definido. E, após concluídos todos os projetos, encaminhar novo relatório final consolidado. E esse relatório consolidaria todos os resultados do ciclo, efetivamente. Então, o prazo no ofício, ele não desobriga a empresa em cumprir o cronograma aprovado e aquele cronograma que tinha as datas fixadas em um despacho, haja vista até que o ofício não se sobrepõe a decisão respaldada por despacho, como bem colocou o procurador. Então, passo aqui a leitura do voto, feito esse esclarecimento. Conhece-se do recurso eis que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal. Passa-se, então, a análise das alegações apresentadas pela recorrente. A não conformidade a nenhum decorre da constatação de que referiu-se o projeto CELP nas comunidades baixo poder aquisitivo baixa renda, o qual previa aquisição e distribuição de 230 mil unidades de lâmpadas florescentes compactadas à comunidade baixo poder aquisitivo. A concessionária reconheceu que não atingiria suas metas físicas e apresentou documentação comprovando a aquisição e distribuição de 215 mil 631 unidades, resultado 6,24% aquém da meta. Não merece prosperar os argumentos apresentados pela recorrente, porque o artigo 7º da resolução normativa 176 de 2005 estabelece claramente que o descumprimento das metas físicas do programa de eficiência energética demandará aplicação de penalidade de multa em desfavor da concessionária e não prevê sobremaneira a dimensão do desvio. Destaca-se que a própria CELP reconheceu que não atingira as metas físicas concernentes ao projeto CELP nas comunidades de baixo poder aquisitivo, o que reforça a caracterização da infração. Já as não conformidades de N2 a N7 decorreram do descumprimento por parte da CELP do prazo de encerramento de seu programa no ciclo 2005-2006, cujo limite para a conclusão era 30 de março de 2008. Estão estabelecidos pelo despacho 2.738 de 29 de agosto de 2007. Existem várias notas fiscais de materiais, de serviços, de terceiros e despesas com o RG e os custos de pessoal emitidas lançadas posteriormente ao prazo estabelecido para o encerramento do projeto, especificamente quanto aos projetos a seguir destacados. E aqui são as não conformidades, a N2 de respeito ao projeto CELP nas comunidades de baixo poder aquisitivo, a N3 diagnóstico e eficientização do hospital do câncer, o N4 diagnóstico e eficientização das instalações da escola politécnica da UFPE, a N5 diagnóstico e eficientização do laboratório farmacêutico de Pernambuco, o N6 diagnóstico e eficientização das estações elevatórias da COPEZA, COPEZA parte 3, que é a companhia de água e esgoto lá do estado de Pernambuco, e a N7 é o projeto diagnóstico e eficientização da Companhia Brasileira de Três Urbanos, a CBTU. No que tange aos primeiros argumentos da CELP, de que a NEL teria, a partir do ofício número 91-2009, ao tal ofício é qual fiz o esclarecimento, ampliado o prazo para o término do projeto, concomitante à extensão do prazo para entrega dos relatórios finais, configura-se notória a interpretação extensiva realizada pela concessionária. O documento apenas prolatou a entrega dos relatórios finais relativos ao ciclo 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007. No ponto, destaca-se que as datas para a conclusão dos projetos constam do despacho 2.271-2006, o qual aprovou o projeto de eficiência energética da CELP e determinou o cronograma ser seguido, inclusive a data para término da implementação dos projetos e o despacho 2.738 de agosto de 2007, que reestabeleceu o limite de conclusão para a data de 30 de março de 2008. Ademais, embora o ofício emitido pela ANEL tenha sido suficientemente claro, caso a concessionária estivesse incerta do objeto do documento, em vez de exceder-se em suas interpretações, deveria ratificar sua presunção com o ANEL. Em relação ao mérito, as não conformidades N2 e N7 estão caracterizadas na existência de notas fiscais de materiais, de serviços de terceiros, de despesas com a REG e com custo pessoal emitidas e ou lançadas em datas posterior estabelecida para a conclusão dos respectivos projetos, já analisadas neste voto. A CELP, contudo, apresentou as seguintes alegações complementares. Com relação à alegação de que a CELP estaria autorizada a alterar unilateralmente as rubricas componentes dos projetos, ressalto-se que o já dito pela ARP, qualquer modificação a ser realizada nos projetos pela concessionária deveria obter o aval prévio da agência. Nessa linha, corroboro com o entendimento da Procuradoria-Geral, no sentido de que, se a distribuidora pudesse alterar o projeto unilateralmente, não haveria motivos para fiscalização da ANEL, a qual tem por finalidade básica garantir a aplicação coerente de recursos e verificar os resultados da eficientização energética dos programas de eficiência energética. O argumento de que as despesas provenientes de viagens de seus colaboradores, não vinculados diretamente ao projeto, poderiam ser contabilizadas, também não procede, justamente por não conhecer qual era o vínculo dos colaboradores relacionados aos projetos ou ao programa, é que a agência deixou de contabilizar tais despesas, já que não havia como afirmar com segurança que os recursos dispendidos foram efetivamente aplicados nos projetos. A esse respeito, a PGE acrescentou que o manual para a elaboração do programa de eficiência energética, aprovado pela resolução 176 de 2005, em seu item 6, trata de prazos e custos. As viagens devem ser discriminadas na tabela de custos por categoria contábil e origem dos recursos. Quanto à dosimetria, a CELPA alegou que a penalidade referente à não conformidade N1 deveria considerar a contribuição proporcional dos pesos financeiros de cada item na composição geral do projeto, geladeiras e lâmpadas, para a determinação do desvio entre o que foi previsto e realizado de um item específico. No caso, considerar apenas o peso financeiro da rubrica destinada à aquisição de lâmpadas, que ficou 6,24% aquém do estabelecido. É o pleito da empresa. Ocorre que o artigo 7º da resolução 176 de 2005, transcrito a seguir, prevê expressamente que o valor da sanção pecunária limita a SEA ao montante a ser empregado no projeto, se não vejamos. Então assim dispõe o artigo 7º. O descumprimento das metas físicas do programa, ainda que parcialmente, sujeitará o infrator a penalidade de multa limitada ao valor financeiro que deveria ser aplicado no projeto, sem prejuízo da obrigatoriedade de aplicação do valor previsto. Diante disso, não há que se falar em revisão da dosimetria da multa considerando somente o peso financeiro da rubrica destinada à aquisição de lâmpadas, vez que o dispositivo é claro ao afirmar que o descumprimento de metas físicas implica penalidade de multa proporcional ao valor que deveria ser dirigido ao projeto. A concessionária afirmou ainda que deveriam ser excluídos do cálculo das multas os valores decorrentes das sanções administrativas e recorríveis. Segundo a Lega, sua pena não poderia ser majorada em virtude da existência dessas sanções, apenas em caso de infração de mesma natureza. No ponto, a existência de sanções administrativas e recorríveis como fator a ser levado em conta na fixação da penalidade decorre das disposições da resolução 63 de 2004, mais especificamente seu artigo 15, no qual transcrevo a redação. Nos termos do artigo 15, não há necessidade de que a infração cometida seja de mesma natureza das anteriores, apenas que existam sanções nos últimos quatro anos, o que foi ratificado pela superintendência de fiscalização em sua análise. Por fim, a concessionária propôs a celebração de um TAC como meio alternativo à penalidade de multa. Para sua celebração, contudo, existem diversos requisitos dispostos na resolução 333 de 2008, os quais não foram devidamente observados pela CELP. Um exemplo disso é o parágrafo único do artigo 2º que determina que a solicitação para a celebração de TAC deverá ser apresentada em petição específica, a qual receberá a atuação própria e a pensação ao processo fiscalizatório correspondente. Não cumpridas, portanto, as exigências da resolução 333 de 2008, a celebração do TAC reputa-se inviabilizada. Diante do exposto, a penalidade aplicada não pode, portanto, ser considerada alta, porque, caso contrário, perderia seu caráter coercitivo e sancionador. Ademais, as condicionantes previstas no artigo 15 da resolução 63 de 2004 estão adequadas e foram justificadas pela ARP e ratificadas pela SFE e pela Procuradoria-Geral da ANEL. Entende-se, então, que a multa aplicada foi fundamentada, cumprindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação de seu valor. Passo a leitura do dispositivo de voto. Diante dessa análise, considerando que consta do processo 48.500.0014.25.2011, dígito 92, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ou recurso administrativo interposto pela CELP em face do auto de infração 1.2010, lavrado pela ARP, mantendo o valor da penalidade de multa no valor de R$ 343.484,15, que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Ok. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditura, então, decidiu por conhecer do recurso interposto pela CELP para o mérito negar de provimento, mantendo o valor da multa de R$ 343.484,15. Felicitaus.